Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Hoje aqui eu vou fazer um videozinho aqui, não tinha feito ainda um vídeo aqui, mostrado as ovelhas aqui no canal ainda, mas hoje eu vacinei as ovelhas aqui, já vacinei já, já vacinei mais elas tudo, com outra verme, não deu para me filmar na hora porque eu sozinho é complicado para filmar, ou filma ou trabalha né, e aí quem faz o serviço é a gente mesmo aí tem que trabalhar. Fizemos essa latadinha aí ó, ficou show, show, vai dar chuva nas bichinhas e sol também né, aí o veterinário pediu para quando a gente vacinar deixar elas um pouco no chiqueiro, aí toma aí ó, casinha aí boa viu, telha brasilita aí, dá até para galera passar uma chuva aí debaixo ó, Show de bola. Furquilhazinha aí, antigamente era assim né, Tudo vacinadazinha, graças a Deus não estão tão feia, não estão numa roça boa, estão comendo no cercado, mas graças a Deus estão até que tão bonitas as ovelhas. Separei umas ali para parir, tem umas cinco ali que vai parir por esses dias, aí separei, coloquei aqui no cercadinho aqui, mandou capim tá bonito. Separei elas aí para parir porque essas, essas daqui tão, tão soltas no cercado. Aí no cercadão aí, é bom mas é meio complicado né, pode ter um bicho, uma raposa, um gato, pode pegar. Por aqui graças a Deus não tem muito, não tem muito bicho assim não, mas ultimamente tá aparecendo. A coisa tá difícil é para todo mundo, não é só por, por pessoal não, por bicho também. Então é isso aí, agora eu vou ali mostrar as ovelhas ali que separei para parir ó. Vou achar essa ideia aí para vocês aí ó, latadinha aí boa, boa mesmo, para os animais aí ó, para as ovelhas. Na época de chuva e de sol também, ficou boa de verdade viu, e barata. Aí se eu não me engano aí, essas telhas aí foi 640 tudo, 8 telhas das grandes. É, foi 640. E as furquias a gente já tinha por aqui mesmo, então ficou bem em conta. Agora eu vou ali mostrar as ovelhas para vocês ali, que foi separada para parir. E as ovelhas aí. Pinzimbom. 5 ovelhas aí, bem amojadinha. Realmente quando tá perto de parir aí, faltando um mês, 15 dias. Aí a gente pega e coloca assim nesse cercadinho assim. Para parir em casa né, para a gente ficar de olho. Se parir no mato, o perigo é grande. Show de bola. Tem um anzala aí que, pelo tamanho do bucho, pode ser que pare de dois. Então é isso aí galera, mais um vídeo. Peço vocês que se inscrevam. Curte e compartilha. Deixa aí aquele joinha aí, para fortalecer o nosso canal. Valeu e obrigado.